Diante dos constantes protestos, já ficou claro para o público que participa das reuniões plenárias dos vereadores que existem deputados apoiando e bancando os grupos que manifestam na Câmara Municipal de Contagem. Inicialmente, eram dois grupos unidos, protestando contra a volta da cobrança do IPTU residencial. Mas há cerca de um mês surgiu outro grupo, este protestando e atacando os demais grupos. Os protestos não param na Câmara Municipal de Contagem. De acordo com o próprio presidente da casa, o vereador Daniel Carvalho, os trabalhos legislativos de 2017 foram comprometidos. Eu acho que é legítimo toda discussão, toda manifestação, mas perde o legislativo, o ano quase acabando. A gente, pautas importantes para a cidade, claro que o IPTU é muito importante, a discussão, mas pautas importantes foram desrespeitadas, foram deixadas de ser debatidas na casa pelo excesso de manifestação. E a gente fica na expectativa de que as próximas sessões plenárias e no próximo ano também de sessão legislativa, a gente possa ter mais espaço para o debate, que a gente consiga fazer as discussões de maneira mais ampla e indo até o final em todos os temas tratados aqui nessa casa. Os protestos, que aparentemente atrapalham, também podem ajudar. Enquanto as manifestações acontecem, políticos manipulam a população e ainda fazem campanhas eleitorais antecipadas, projetos importantes estão sendo votados e aprovados sem qualquer debate. Exemplo disso é o projeto 001 de 2017, de autoria de vários vereadores. O projeto pretende modificar a lei orgânica do município para facilitar a destinação de recursos vindos de emendas parlamentares. Essa emenda que foi votada aqui hoje, ela é simplesmente ampliando os setores que as emendas impositivas aí, elas possam estar atuando. Ela acrescenta mais alguns setores como saúde, como desenvolvimento social, como esporte e lazer, que não constavam na nossa legislação. Somente isso. Esse chamamento público não será necessário por quê? Aqui a gente não está debatendo o chamamento público, o procedimento adotado pelo executivo ou pelo próprio, por todos os setores, a Câmara Municipal não debate essa situação. De acordo com o presidente, se o projeto for aprovado, os vereadores terão mais opções para destinar as verbas públicas. Mas não foi dito que as ONGs e associações mantidas pelos vereadores poderão ser beneficiadas. Já o projeto de lei 010-2017, de autoria do poder executivo, muda as regras para concessão de diárias de viagem. Como que a Câmara pretende fiscalizar essas viagens, tendo em vista que já teve viagens para a China, para Paris, Estados Unidos? Existe um departamento específico na Prefeitura de Contagem que autoriza ou não essas viagens. A Câmara fiscaliza os pagamentos, inclusive o orçamento da cidade. Nós fiscalizamos de maneira abrangente. Então, o que foi aprovado em primeiro turno hoje aqui pelos vereadores foi simplesmente concedendo à Secretaria de Governo a autorização de se posicionar ou não quanto às diárias de viagem. Segundo o texto do projeto de lei, os efeitos para as novas regras para as diárias de viagem serão retroagidas a 1º de janeiro de 2017. Legenda Adriana Zanotto